Boa tarde aí meus seguidores, Maioção, Pernambucano aqui, diretamente de Itaíba para toda a região aqui. Uma boa tarde aí a todos vocês e um abraço para todo mundo, viu? Hoje estou aqui, agora nesse momento aqui, para mostrar para vocês, né? Um sonho de 15 anos, né? Que vem dependendo de uma pessoa para empurrar a cadeira, né? A cadeira dele já vinha até em estado ruim, né? Quebrada, soldada, já consertada. E no dia 11 de 3 de 2022, Erisvaldo Lemos, Lemos Erisvaldo, teve a honra de receber uma cadeira elétrica diretamente de duas pessoas, né? Primeiramente deu segundo eles, Claudiano Martins e Rogério Martins, que estão aqui do nosso lado. Vou mostrar agora aqui eles e eles vão dizer aí, né? O Erisvaldo também e a galera que vai acompanhar, né? É tanta alegria que vocês vão ver até queima de fogos aqui, está vendo? É, é. E agora aqui, Rogério Martins aqui, ó. Está aqui do meu lado, né, Rogério? Boa tarde. É uma honra a gente estar presente aqui nesse momento e participar de um sonho e poder ajudar uma pessoa a realizar um sonho, isso é muito gratificante. A gente só tem a agradecer a Deus em poder ajudar uma pessoa que precisa. Verdade. Que Deus continue lhe abençoando. Muito obrigado. E que você sempre continue sendo essa pessoa que você é inteligente e muito batalhador. Se não fosse seu esforço, jamais a gente poderia ter lhe ajudado. É isso aí, Rogério. É isso aí. Hoje, Erisvaldo já teve emoção, já teve a honra de ir na feira duas vezes, né, Edvaldo? É, já foi lá em casa três vezes, sozinho e Deus na frente e ir atrás, né, Edvaldo? É isso aí, agora eu vou passar aqui. Também com um amigo. É. Zé de Arlindo. Sem o nosso amigo Zé de Arlindo ali, ó. Olha lá, é. É isso aí. Nosso amigo Zé de Arlindo. Aqui, agora vamos passar aqui para o Diano Martins também participou aqui dessa... Boa tarde a todos, aqui o nosso Erivaldo, a sua mãe, nosso amigo Gilmar. Quer dizer, aqui, Erivaldo, que foi um prazer para mim, junto com o Rogério, você teve lá na minha fazenda, me emocionou na hora que você chegou, eu te disse, Claudiano, eu vim aqui, só você que me acudia para me tirar das mãos dos outros, que eu não me locomovo só, e quando eu preciso sair, alguém tem que me pegar. E eu soube, não lhe conhecia, eu soube que você ajudava as pessoas quando fui prefeito, e eu disse, olha aí, Erivaldo, eu vou ver, vou combinar com o Rogério, porque nós não temos mais a prefeitura para ajudar, mas eu vou ver, quer que eu faça um esforço junto com ela para a gente comprar a sua cadeira. Fui até a Rogério, a gente se juntou, pegamos os documentos necessários seus, que precisava ir para a CD e fazer o cadastro, e compramos a sua cadeira e vim aqui entregar. Quero dizer a você que eu estou com o coração feliz, fiz o esforço do meu bolso, do bolso de Rogério, mas nós compramos a sua cadeira. Isso aqui para mim é um sonho realizado, é o meu coração que fez isso com você, e o Arthur com o Rogério. Muito obrigado. Verdade. Merece, merece mesmo, merece, porque hoje ele está com a sua independência, ele vai para onde ele quer agora, aí, agora dá uma volta aí. Dá uma voltinha aí, para mostrar que não precisa mais de ninguém aí, para estar empurrando ele. Olha lá. Ô, nossa amiga, Erizo, do Cabo Amar. Agora também tem uma coisa, ele é chavecador, as novinhas que seguram aqui, ele é chavecador, a novinha ali, já tem até o braço ocupado lá. O braço esquerdo, já tem uma novinha. Né, Erizo? E ele só anda em cima de cem. Olha lá. É, olha lá. Ele só anda voado. Erizo do Lemos. Ô, Erizo do Lemos. Já tem até o cantinho aí da noiva. Já tem o cantinho da noiva. Ô, Erizo do Lemos. E aí, quando você for achar uma novinha, que você for chavecar ela, como é que você vai dar aquela chavecada, Erizo do Lemos? Chega, pergunta logo se tem algum namorado, algum ficante, né? Acabaste. Aí pergunta se ela está afim de namorar com o cara. Se não tiver, eu falo, tá bom, tá beleza então. Aí já vai para frente já, nós luta já. Ixi, nossa senhora. Agora, Erizo do Lemos. Ela não espera não. Foi bonito o chaveco. Agora você vai soltar um chaveco agora. Agradecer a Rogério Martins e Claudiano Martins. Chega, Claudio. Para que ela canta atuada lá. Ah, é. Canta atuada. É de enrolada. É de enrolada. Espera aí, começa a soltar os fogos aí também. Vai soltar? Solta os fogos. É isso aí mesmo. É só alegria e felicidade aqui na cidade de Itaíl, Pernambuco. Vai soltar os fogos, né? Vai soltar os fogos, né? Vai soltar os fogos. Aqui é tudo conterrâneo. Eu, Elisvaldo e Rogério Martins aqui. Conterrânea. Claudiano. Tudo Itaíba aqui. Filho da terra. E o nosso amigo Zé Arlin aqui também. Presenciou. Dois mil e vinte e quatro. Dois mil e vinte e quatro, né? Por favor, Zé. Eu estou na área, né, Zé? Zé Arlin, estou na área. Dois mil e vinte e quatro. Não abro nem por ter carregado de pó, velho. Isso aí. Eu estou com o Martins e não abro. Oh, é isso aí. É isso aí. Agora vamos esperar aqui a queima de fogos, né? Em comemoração aqui da cadeia elétrica aqui de... E, Elisvaldo, né? É isso aí, tá muito pra mim, qualquer coisa ali. E, Elisvaldo, né? E, Elisvaldo. E, Elisvaldo, né? E, Elisvaldo. E, Elisvaldo. E, Elisvaldo.